Olá, olá! Vamos realizar um cardio HIIT para ganhar massa muscular e queimar gordura abdominal. O equipamento de hoje, duas garrafinhas de 500ml com água, ok? Vamos começar que hoje vai ser show! Primeiro exercício, toca nos ombros, agora circula o cotovelo para frente, realizando passos laterais. Vamos lá, lubrificando o ombro, só estando nos aquecendo para não pegar o corpo de surpresa. Olho no tempo, faça com tranquilidade, mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz. E solta pela boca, para manter a pressão em equilíbrio. Só estamos aquecendo para não pegar o corpo de surpresa. Vamos lá! Muito importante aquecer antes de iniciar os exercícios principais, tá bom? Para evitar lesões. Vamos agora abrir o braço e levantar o joelho, tá bom? Desta forma. Bora lá! Respira. Levanta o joelho ao mesmo tempo e abre o braço. Vai começar a sentir uma leve queimação no ombro. Tudo bem! Lubrificando o quadril, lubrificando o ombro. Respira. Vamos agora dobrar o braço e chutar para trás. Vamos lá! Suri. Lubrificando o joelho e o putuveiro. Respira. 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 Muito bem! Aquecimento finalizado. Vamos agora para o treino principal. Primeiro exercício. Vamos lá pegar os pezinhos de mão. Mão na altura da orelha. Sobe o braço e levanta o joelho, ok? Vamos lá! Prepare-se. E... Foi! Puxa pelo nariz e solta pela boca. Se eu não puder levantar muito o braço para o alto, levanta de forma mais curtinha. Bom, quem não tiver dor no ombro, tudo bem. Sobe mais um pouco. Respira. Respira. Ótimo! Agora vamos fazer o seguinte, ó. Mão na coxa, dobra o braço, passo para trás e uma perna de cada vez. Vamos lá! Respira. 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 Muito bem! Respira. Ótimo! Suave. Respira. Agora abre o braço, passo para trás. Uma perna de cada vez. Abrindo o braço. Vamos lá! Foi! Respira. Respira. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Ótimo! Agora dobra o braço, encolhe o braço, afasta as pernas, senta pela metade, levanta, empurra para frente e volta, ok? Vamos lá! Respira. 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 Fortalecendo as pernas e os braços. Respira. Respira. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Sem pressa. Respira. Ótimo! Muito bem! Suave. Agora vamos fazer assim, ó. Direita. Esquerda. Abrindo o braço, tá bom? Vamos lá! Foi! Respira. 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 Ótimo! Agora vamos empurrar e chutar para trás. Preparem-se! E... Foi! Respira. 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 Muito bem, sem pressa, respira. Ótimo, afasta as pernas, postura, senta pela metade e socos. Vamos lá, senta pela metade, foi. Não é para jogar o joelho para frente, bumbum para trás, ok? Respira, bumbum para trás e dobra o joelho, tá bom? Respira, trabalhando as coxas, o bumbum, os braços, respirando. Descansa, vem um pouquinho para trás, agora você vai elevar o braço e realizar quatro ajoelhadas para frente, tá bom? E volta. Vamos lá. Uma, duas, três e quatro. Volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Volta suave. Respira. E descansa. Vem para o centro, afasta as pernas, coloca o peso aqui na frente do quadril, senta, levanta e abre o braço. Vamos lá, senta, levanta, abre o braço, ok? Vem, senta, levanta, abre o braço. Respira. Respira. Suave. Senta, levanta, abre o braço. E descansa. Vamos agora manter a hidratação, beber água, respira. Ótimo. Suave, tranquilidade. Muito bem. Vamos lá para a segunda rodada. E aí, conseguiram? Se conseguiu, já deixa a sua curtida. Vamos lá. Respira. Vamos agora fazer assim, ó. Levanta, joelho e braço direito, depois o esquerdo. Foi. Respira. Muito bem. Respira e solta. Respira. Respira. Tranquilidade. Não precisa ter pressa. Ótimo. Agora aqui, ó. Dobre o braço e chuta para trás, tá bom? Uma perna de cada vez. Vamos lá. Respira. 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 Muito bem. Respira. Ótimo. Agora vamos abrir o braço e dar um passo para trás. Respira. 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 Suave. Abre o braço. Volta. Descansa. Agora vamos fazer o seguinte. Abre as pernas. Respira. Puxa o braço. Senta, levanta e empurra. Vamos. Isso. Respira. Senta, levanta. Você pode também fazer na cadeira. Senta, levanta e empurra. Respira. Muito bem. Isso. Descansa. Agora vamos fazer assim. Abre só o lado direito. Ok? Preparou? Foi. Muito bem. Respira. Você vai sentir uma leve queimação no ombro. E também na parte lateral do bumbum. Agora, lado contrário, o mesmo procedimento. Ok? Respira. Postura. Respira. Foi. Respira. Respira. Descansa, afasta as pernas, senta pela metade e socos, vamos lá, senta pela metade e socos, respirando. Muito bem. Respira. Descansou, vem um pouquinho para trás, quatro joelhadas para frente e socos, um, dois, três, quatro e volta. Vamos lá. E volta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá certo? Braço direito, joelho esquerdo. Braço esquerdo, joelho direito. Faça de forma cruzada. Descansa. Vai para o centro, respira. Afasta as pernas. Pesinho na frente. Senta, levanta, abre. Bora lá. Senta, levanta, abre. Senta, levanta, abre. Senta, levanta, abre. Sentou, levantou, abriu. Muito bem. Respira. Ótimo. Bebe água. E aí, foi difícil? Comenta aí se foi difícil, se foi tranquilo. Bom, para eu saber como é que você está nos exercícios. Tá bom? Respira. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Vamos para a terceira e última rodada. Vamos vencer mais uma aula. Somos vitoriosos. Sempre saiba disso. Vamos que vamos. Primeiro exercício. Respira. Sobe e chuta agora. Sobe e chuta. Sobe e chuta. Bora lá. Foi. Respira. 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 Ótimo. Agora vamos fazer assim. Dobre o braço e dá um passo para trás só com a perna esquerda. Respira. E volta. Tá bom? Vamos lá? Foi. Só com a perna esquerda vai para trás e volta. Só a perna esquerda aqui vai para trás agora. Respira. 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 Passo para trás. Dobre. Muito bem. Agora vai ser a perna direita para trás. E abre. Tá bom? Perna para trás. Abre. Volta. Foi. Só a perna direita. Respira. Descansa. Muito bem. Afasta as pernas. Agora senta, levanta, sobe um braço de cada vez. Vamos lá. Senta, levanta, sobe. Senta, levanta, braço contrário. Muito bem. Respira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Ótimo. Descansa. Respira. Agora vamos fazer o seguinte, empurra e chuta para os lados. Empurra e chuta. Vamos lá. Respira. Respira. Descansa. Vamos agora dobrar o braço e chuta para trás. Descansa. 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 Respira. Respira. Ótimo, suave, respirando, afasta as pernas, senta pela metade, socos, vamos lá, mais um pouquinho, vamos vencer, suave, tá acabando, respira, se concentra. Faça no seu ritmo e respeite os seus limites, se você já cansou, tudo bem, descansa, não tem problema, descanse com tranquilidade, respeite o seu corpo, logo, logo você vai conseguir fazer aulas mais prolongadas, descansa, agora vem um pouquinho para trás, respira, para cima, para cima, para cima, para cima e volta, vamos lá, um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, muito bem. Descansa, vem para o centro, afasta as pernas, respira, junta as mãos, senta, levanta, abre os braços, vamos, respira, respira e solta, senta, levanta, respira, muito bem, finalizamos, se você chegou até aqui, comenta, somos vitoriosos ou somos abençoados, tá bom? Mantém a hidratação, respira, vamos agora alongar o corpo, ok? Vamos lá! Primeiro alongamento, braço para o lado, puxa o cotovelo para o peito, tá bom? E aqui, ó, aproxima a orelha do ombro, tá bom? Bora lá! Foi! Não é para dobrar ao contrário, é no lado do braço que está sendo puxado. Respira! Agora o lado contrário, mesmo procedimento, respira, alongando o pescoço e o ombro. Vamos! Vamos agora pegar no pé, pode apoiar a mão na parede ou na cadeira, postura, pode colocar o pé na cadeira também, vamos lá, postura, foi! Alongando a coxa e relaxando o quadril. Respira! Lado contrário, mesmo procedimento, respira. Muito bem! E agora para finalizar, senta confortável, estica as duas pernas e desce suavemente na direção da canela ou do pé. Bom, vamos lá! Relaxa nas costas e a parte de trás da perna. Respira devagar. Se você chegou até aqui, já comenta Somos Vitoriosos, já deixa sua curtida, tá bom? Porque sua curtida faz com que o YouTube compartilhe para mais pessoas, principalmente as pessoas que no momento não estão com condições financeiras de pagar uma academia. Então essas aulas já vão ajudar demais, tá bom? Então, além de estar compartilhando saúde, estamos ajudando os nossos parceiros, nossos colegas, nossos amigos, tá bom? Para a gente ter mais saúde e qualidade de vida todo mundo junto. Um grande abraço e isso também me ajuda. É como se fosse um brinde para mim também, tá bom? Muito obrigado pela participação, fique com Deus, um ótimo descanso e até a próxima aula. Valeu!